Sua casa vai ficar linda com a Zelo, cama, mesa e banho. Tem tudo o que você precisa, preço especial e olha, essa semana uma oferta imperdível. A promoção da semana está aqui. É uma colcha em matelacê, antialérgica. O tecido é bárbaro, gente, de primeira qualidade. Você vai encontrar em várias estampas e o importante é que ela está no preço de custo. O acabamento dela é todo em viagem e ela é ideal para essa estação. Três parcelas sem juros nos cartões Visa e Credit Card. A versão casal sai três de cinco e cinquenta. E ainda tem a versão solteiro para o quarto da meninada, olha que bonita, por três parcelinhas de quatro reais e cinquenta centavos. São várias as estampas para você fazer a festa, tá? Toalha, gente, uma toalha é mais linda que a outra. E essa toalha é para você levar para a piscina, para a praia, para o clube, até mesmo para você usar como toalha de banho. Três parcelas no cartão Visa ou Credit Card de quatro reais e trinta centavos. Ela é de linha exportação de alta categoria, exclusividade Zelo e o tamanho dela é gigante. Deixa eu abrir uma para você ver. Ai, que toalha é mais linda. Imagina o sucesso que você não vai fazer com uma toalha dessas. Olha que tamanhão. E tem maior que essa, viu? Gente, tem Felpuda, tem Aveludada e tem ela toda em Jacar, tá? Os endereços para você aproveitar. Zelo você vai encontrar sempre pertinho de você. Você tem no Shopping Virapuera, Paulista, Metrô Tatuapé, Aricão Duva e ABC. E agora também essa loja maravilhosa no Shopping Center Norte. Telefone é 3107-8877. No cartão Visa ou Credit Card em três vezes, sem juros. Vem voando para vê-lo, vem. Obrigado. 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 Obrigado.